Ele tem esse caminhão aqui, não é pra ele ganhar dinheiro, viver com o caminhão, trabalhar com o caminhão, mais ou menos isso, né? Muitos eventos, o pessoal chama ele pra tudo quanto é lugar. O pessoal da Argentina chama que eu sei, o pessoal do Paraguai cansa de chamar. Ele até foi algumas viagens já, mas agora, né, o cara vai ser papai, agora que não vai mesmo. Já tava difícil levar o homem pra evento, agora que não vai mesmo pra evento. Três horas da tarde de sábado, já tem fila pra entrar domingo aí nove horas da manhã, é nóis. Vamos lá, grava. Pra não perder tempo, eu já cheguei, é uma equipe chegando, ó. Gente, o evento é amanhã e já tem um pessoal chegando ali, uma equipe ali, ó. Salve, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu baixar aqui, né? Senão depois o YouTube vai lá e cancela a gente. Como de costume, né? Bom, rapaziada, estou indo aqui. Descei da serra agora nesse momento. Estou indo aqui. Acabei de passar por Politico, né? Agora vamos descer aqui em Florianópolis e tal. Estou indo na cidade de Indaial. Um super evento aí, mais um evento top. Do meu parceiro Adino, da Tone Party Brasil. Mano, o evento vai ser de pouco do Trobon. Então eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Estou levando as paradas aqui. Vou estar montando um stand lá da Tarampos com alguns produtos que a gente trouxe de demonstração. Então vai acompanhando a viagem aí. Vai deixando likezão com o vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve. Essa viagem já está uma loucura, né? Está uma loucura. Mas é isso. E vai seguindo a gente também lá no Instagram. Lembrando que o TikTok, 70 mil, né? 70 K. A gente perdeu ele, mano. Foi banheiro. Eu postei muita menina dançando lá, o pau dourando. O TikTok falou assim, garoto, não pode. Aí, mais uma vez, o segundo TikTok comprei. E depois ainda faz outro. Não dá nada não. Bora então, família. Vamos lá. Quero mostrar pra vocês os carros, os projetos. que tem bastante aqui pro lado do sul do nosso país. E vamos meter em marcha. Eu amo isso aqui, ó. Esse setup aqui que vocês estão vendo, eu amo, mano. Viajar, tá ligado? Nossa, é bom demais, família. Então é isso aí. Deixa eu dirigir aqui, né? Prestar atenção no que eu estou fazendo. Pra não dar caca. Vai estar bem tranquilo. Vai ser bem de boa. É nóis, estamos juntos. Valeu. Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco A metade da minha ceilândia Aumente esse gabi, a brisa na rua de sorte, vivo de manhã Mas fica à vontade, acende o navio com aquele cheirinho de orteirão Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Lá está o caminhão do Gil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vai deixando o like para esse vídeo aí. Se inscrevendo no canal. Três horas da tarde de sábado já tem fila para entrar domingo e nove horas da manhã. É nóis. Vamos lá gravar? Vamos agora. Dá para ir lá? Vamos lá. Vocês escutaram? E eu acabei de falar para vocês. Aquela equipe que chegou de carro ali já está aqui dentro do evento para amanhã. Já está posicionando os carros. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha lá a fila. Olha lá a fila. Olha lá a fila. Três horas da tarde. Três horas. Três e meia, bota. Mano. Vai sair da alimentação e depois já volta. Pede sete pneus. Já vou lá. Dá um salve, meu querido. É nóis, carinho. Aí, olha. Não para. Não para. Não para. Não para. Só não vou continuar porque eu estou sem capacete. Não, vamos embora. Bora, bora. Aí, olha. Viu aí, né? Vamos lá. Vamos dentro do pavilhão. Fila. Três e meia da tarde. Os caras entrando no evento como é. Bizarro. Mano, isso aqui é bizarro. Isso aqui é loucura. Muitos eventos aí a gente tem de outros eventos que a gente vai também. Mostra para vocês. Fila gigante. O pessoal vem domingo cedo, tá ligado? Agora aqui eu falo que eles matam. Eu não vou vir aqui à noite porque vai estar muito firme. Mas vai estar lotado. Vai estar lotado. Kilômetro. Detalhe, já estão pegando um atalho aqui dentro do próprio evento para mostrar para vocês o patro e som. E a galera já está com pena e já está começando a se condicionar também. O que eu estou fazendo? Olha aí, olha. Amanhã. As equipes de som, o pessoal das equipes. Já vem tomar uma aí. O pessoal das equipes que já... Já vem tomar uma aí. Que já alocou suas tendas, já está tudo aí, olha. Tudo mapeadinho, tudo pintadinho. Olha, tem que estar no local separadinho. Passa por trás dos pavilhões, vai lá para o outro lado, tem mais um estacionamento. Dá uma olhada, olha. Olha, família. Olha, criança. Aí tudo na paz, aí. E aí, beleza? Detalhe, velho. Ninguém liga o som hoje, nada. Tolerância zero e todo mundo respeita. O som é a partir das nove horas. Você está ouvindo a gente, está conversando aqui de boa. O som é amanhã. Cego. O som é amanhã a partir das nove horas. Praça de alimentação. Aqui dentro o salão. Vai acontecer, já está sendo montado. Que é... Pra você ver uns carros diferentes aí. Dá uma olhada. Tudo vai estar louco. Aí, ó. Praça de alimentação. Aqui mais praça de alimentação. Aqui também mais. O stand sendo montado, já está atarando. Está o pessoal aqui. Sensacional. O pessoal da Audiometria, dos campeonatos. Aqui, ó. Vamos aí, é nóis. Top. E o stand, é lógico. Se você quiser adquirir qualquer produto do Unipart Brasil, já vai no Instagram deles já. E já pede, entrega em todo o Brasil. Fechou? Gente, camiseta top. Sensacional. Sou fã. Apaixonado. Mano, eu duvido que a cabeça desse cara cabe na tela. Olha que está no último... A tua irmã não reclama aquela vez. Se fodeu. Filha da puta, velho. E ele tem uma irmã, velho. E duas ainda. Duas, duas, duas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Agora, esse caminhão, mano. Você está louco. Primeiro, começando aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, isso aqui é mármore. Pedra de mármore. O dom desse caminhão é o cara mais chato pra ele. Fala uma coisa pra mim, Gilson. Cara, não tem um LED queimado. Por que isso? Como que você consegue isso? Cara, isso aí, a gente é chato com as coisas. Muito cuidado. Pra vocês terem uma ideia. Cara, esse caminhão foi montado há anos. Há anos. Toda vez que eu vejo ele, parece que está novo. O cuidado que tem. As gritinhas do móvel. Sabe do seu som aí que está zoado, sujo? Que você não está nem aí, mano? É limpinho, diabo. É tudo limpinho, organizadinho. Mano, ele é muito cuidadoso. Parabéns mais uma vez. Por essa máquina aqui. Que eu vou falar pra vocês. Foi de novo. E já falando aí, mano, mudou, viu? Mudou. O som mudou. Só isso que eu quero falar. Eu não quero saber de nada. Está muito seco? Mudou. Eu não vi nada seco, não. O grave chegou. O pessoal da equipe aí, ó. Chegou agora. O que vocês são aí, parça? Entrou onde? Poranga? Poranga. Ah, você eu conheço. Não conhece? Ixi, esse aqui, velho. Só abrir o zip aí e pula. Estou brincando. Zueira, mano. O pessoal já chegou aqui, ó. O evento amanhã, ele já está aqui, mano. Voltando aqui para o caminhão, que não é muito bom. Ixi, ó. Ó a câmera. Ó o cara tirando foto. É massa, né? Aí os modos, ó. Cuidado que ele tem, mano. Antes que vocês perguntam, e é a T150, tá? Qual que é a diferença para a 150 e a 160? Galera, a 160, ela tem mais eficiência, tá bom? É outra tecnologia, é um pouquinho mais eficiente. Ele não quis trocar, ele não quis trocar. Ele tem esse caminhão aqui, não é para ele ganhar dinheiro, viver com o caminhão, trabalhar com o caminhão, mais ou menos isso, né? Muitos eventos, o pessoal chama ele para tudo quanto é lugar. O pessoal da Argentina chama que eu sei, o pessoal do Paraguai cansa de chamar. Ele até foi algumas viagens já, mas agora, né? O cara vai ser papai, agora que não vai mesmo. Já estava difícil levar o homem para evento, agora que não vai mesmo para evento. Muito difícil. Ele continua fazendo isso aqui. Esse cara, eu falo para vocês, é um hobby mesmo. O hobbyzão, ele tem. Toca um pouco, curte. Ele tem a distribuidora, tem a marca dele, que é uma distribuidora do sol. Ele trabalha muito. Ele não tem tempo. Geralmente quem tem caminhão, as viagens, é muito longe. E aí tem que sempre voltar na segunda ou na terça. É difícil você achar funcionário para isso, que vai cuidar com o mesmo carinho que cuida. Mano, dóiado no vidro, não tem nada a ver aqui. Ninguém vai ver essa porra aqui, não está nem embaçado. Não está nem sujo, está dando para ver, está refletindo nós aqui. Mano, o homem é chato, o homem é chato com as coisas dele. É chato, tudo organizadinho, bonitinho. Você é louco. Top demais, velho. Top, 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 top. Olha lá, o caminhão do cara é fuçado ainda para correr. Olha ele fazendo lá. Dá o quê? 220 o caminhão, 320 HP. A potência do motor. O originário é quanto? 280. Puta, velho. Então, é forte. Na cena de Curitiba, ela sobe de quinta e sexta. Puta, que pariu. Caralho. Deixa eu ver se tem uma água aqui para não ir para o mar que tem. Se você quiser adquirir os produtos do Plus TNX G2, ele vende também nas redes sociais, fechou? Você ligou? Agora? Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o G2 tocando, fechou? Não, mas só um pouquinho. Quem quiser ver, tem que ver pessoalmente. Está mais fácil. Vou falar para vocês, hein, mano? Mudou, hein? E outra, detalhe. A única dica, o meu projeto, o meu caminhão, ele está igual de quando foi feito. As caixarias não foram mudadas. Os 11. Os 11 mudaram caixa, mudaram o solante, desce mais grave. Mudou no acerto, no ajuste, na elétrica, só. Não é nada. O meu caminhão está... Mudou a mesma coisa desde a primeira vez. O meu caminhão fechou numa caixa. Não, é velho. É velho. O que eu prometo é velho. Hoje, se ele for fazer, ele vai mudar até essa pintura. Não vai fazer igual. Entendeu? Mas olha isso aqui, gente. Você é louco. Olha como caiu esse caminhão. Mano. É louco. E isso, se não apareceu um novo dono. E a gente está trabalhando muito para isso. Mas vamos esperar, né? Deus sabe o tempo de tudo. Ó, estou indo embora para o hotel, gente. Quase 4 horas da tarde. Olha a fila. A fila de carro para amanhã. Cheguei na recepção do hotel, família. E é o seguinte. Já vou falar para vocês, hein? Vou meter R$2 aqui nessa cadeira para finalizar o videozão. Mas olha quem que eu encontrei aqui, ó. O Marcos Felício. O Marcos Vinícius, que mora logo ali. Aí é o Vinícius, que tira o couro das meninas e larga marrom. Ela tem um bagulho de estética. Eu vou marcar depois o Instagram dela. E a moça que mora logo ali. Trabalha aqui na recepção do hotel. Vamos ver se funciona essa bagaça aqui. Eu acho que é aqui que põe o dinheiro. Deixa eu ver. Ah, mas R$2 dá para... Ah, R$2 é dois minutos. Vamos ver se eu já... Ô, o bagulho já está funcionando, mano. Ô, está apertando muito minha perna, filha da mãe. Caralho, aperta mesmo o bagulho. Ah, bom, é aqui, ó. Eu não quero ser pobre com ele, velho. Eu não sei se ficou com o bagulho desse. Que bagulho da roda. Está ficando duro. Vai levantar o negócio embaixo. Chegou. Fim. Acabou. É isso. Deixa o likezão para o vídeo se gostou. Inscreve no canal se não é inscrito. Já acabou. É nóis. Estamos juntos. Aguarde o próximo vídeo. Vou mostrar para vocês aí o caminhão G2 tocando. E também tudo sobre o TuneParte Brasil, aqui na cidade de Indaial. É nóis.